Música Olá, está no ar mais um Boletim Diocesano. Hoje você acompanha. Diocese inicia peregrinações dos 10 anos com a Forania de São José. Primeira viagem internacional do Papa Francisco em 2015. E grupo de adoradores participam de encontro com Dom Carlos Verzeletti. Música Foram dias importantes de encontro, oração e reflexão, que culminaram com a primeira peregrinação em referência aos 10 anos da nossa Diocese. Assim, com grande participação das paróquias da Forania de São José, ocorreu a caminhada e a culminância da primeira peregrinação, que levou por onde passava o testemunho e a alegria. Foi em um início de tarde chuvosa que se iniciou a programação da peregrinação da Forania de São José, a primeira das quatro que acontecem nesse mês e no próximo, em comemoração aos 10 anos da Diocese de Castanhal. A chuva fina não foi capaz de desanimar os fiéis, que estavam cheios de expectativas. Que todos abram o seu coração para Jesus, que deixem Jesus morar, habitar, que façam essa peregrinação com muito amor no coração e que amem as suas paróquias. Em nome de Jesus, que a nossa peregrinação tenha êxito. A força da fé, da alegria do Evangelho, foi dissipando o frio do início da tarde. O povo reunido era diverso, vindo de Castanhal e outras cidades. O grupo de Terra Alta chegou aqui muitíssimo animado, porque nós estamos nos preparando para esse momento, que é um momento de vivenciar a nossa fé, animar o nosso povo. A festa dos 10 anos da Diocese realmente está movimentando o coração dos nossos irmãos na nossa paróquia. Nós estamos celebrando junto com todas as nossas comunidades esses 10 anos e esperamos que essa animação, que esse crescimento na fé nos fortaleça cada vez mais na missão, que exatamente é vivenciar o projeto de Deus em torno das pessoas que mais precisam, daquela gente que está na periferia. O nosso bispo esteve lá na nossa paróquia. É uma ação missionária em saída, é o encontro do povo de Deus em Terra Alta. E nós estamos, assim, muito animados, muito felizes neste momento. A animação do grupo de cantos foi tomando conta de todos, que estavam ansiosos pelo início da procissão até a Catedral. Enquanto alguns celebravam a tarde festiva, outros se empenhavam no serviço. Já na Catedral, a programação continuou, sendo conduzida por Dom Carlos, refletindo sobre a fé. Também seguiram-se em leituras bíblicas e cantos. Figura por figura, o bispo foi explicando o mosaico da Catedral, sendo auxiliado por uma luz que destacava aquilo que estava sendo falado. Uma programação rica, onde o povo cantou, rezou e refletiu sobre a beleza que conduz a Deus, autor da vida. Ocorrerá de 18 a 30 de janeiro a Missão Jovem, organizada pelo Setor Juventude. O projeto de evangelização levará vários jovens a viverem uma experiência de Jesus em Salinópolis. Os dias de encontros e preparação contarão com formação sobre fé e Bíblia, além das práticas do bem na comunidade local. A próxima viagem apostólica internacional do Papa Francisco, a primeira de 2015, será a sétima de seu pontificado. O Santo Padre vai ao Sri Lanka e depois às Filipinas. De 12 a 19 de janeiro, o Papa passará dois dias no Sri Lanka. 13 e 14 de janeiro. Entre os momentos mais importantes, o encontro interreligioso na capital Colombo. Na quarta-feira, a Missa da Canonização de José Vaz, religioso oratoriano. A partir do dia 15, o Santo Padre partirá para as Filipinas, que se prepara para os 500 anos de evangelização em 2021. Iniciou no estado do Pará o período de defesa do caranguejo, no qual a Secretaria de Estado de Aquicultura e Pesca, SEPAC, organizou da seguinte forma. A primeira etapa do defesa ocorrerá nos dias 6 a 11 e 21 a 26 de janeiro. Na segunda etapa, acontecerá entre os dias 4 a 9 e 19 a 24 de fevereiro. A terceira etapa ocorrerá em março. O objetivo é proteger a espécie no período de reprodução. No último domingo, dia 11, vários fiéis do grupo de adoradores estiveram reunidos no auditório da Catedral, em oração e reflexão. O encontro foi conduzido por Dom Carlos Verzelete. Fieis comprometidos com a presença de Cristo na Santa Eucaristia, pertencentes ao grupo de adoradores, estiveram reunidos com Dom Carlos Verzelete. Os vários momentos do encontro possibilitaram um grande aprendizado e interação com o pastor, Bispo de Castanhal. O testemunho esteve presente em muitas falas de fiéis, que têm a experiência de Jesus em suas vidas. Com olhares atentos às intensas e importantes reflexões de Dom Carlos, sobre perseverança e adoração ao Senhor, o ardor daqueles que contemplam Jesus estava presente no sorriso e na fala de todos. Eram muitas as histórias e testemunhos de cristãos que, estando com Jesus em suas vidas, alcançaram bênçãos na adoração ao Senhor. É difícil sair de casa no domingo, porque geralmente no domingo a pessoa vai sair visitar suas famílias ou vai para um passeio, mas é muito gratificante. A gente só tem mesmo que agradecer e dar testemunho, porque aí fortalece os outros irmãos a participar. Porque o que a gente sente, o que a gente ganha, é muito, mas muito, infinitamente maior do que a gente doa, que é aquele tempo que a gente fica aqui. Então, quando eu digo assim para as meninas, que a Ara dizia que Jesus escolheu ficar conosco nesta terra. Então, como é que a gente vai deixar só quem escolheu ficar conosco? Quando você fica no silêncio, aí sim, é você e ele. Ninguém está te ouvindo, só ele. Tudo que você ouve no segredo do seu coração deve ser publicado nos telhados, né? Não tem que ficar só para nós, meu íntimo, meu Jesus, meu Jesus. Eu tenho que testemunhar ao irmão. E assim o irmão também se sente motivado. E, para mim, é fundamental o testemunho. É aquilo que eu senti, que eu presenciei com Jesus. E essa alegria de contar. Jesus também dizia para não contar, que não fazia um milagre, não contar. Mas quem presenciou, quem sentiu, não ficava só consigo, não conseguia ficar só consigo. Então, se a adoração foi verdadeira, se a minha experiência com Jesus foi verdadeira, é espontâneo o testemunho. Ninguém vai me mandar eu testemunhar. É eu que vou mesmo. Um pastor que também é adorador do Senhor. E convida seu povo a adorar Jesus, vivo e presente em nossa igreja. Quantas pessoas se encontraram de novo e voltaram para a vida da igreja através do encontro pessoal diante do Santíssimo Sacramento. E quantos fatos bonitos, quantas histórias, testemunhos que estes adoradores têm a nos oferecer, dizendo o encontro com Jesus é um encontro que transforma a minha vida. E nós temos pessoas que ficam em adoração em todas as horas do dia e da noite. É uma adoração perpétua. Nas 24 horas, sempre, noite e dia, tem alguém que reza, não só para si, mas reza pela igreja, pelo mundo, reza por todos. Isso já faz anos, desde 2007. Noite e dia, em qualquer dia do ano, primeiro de janeiro, domingo, sábado, não importa, sempre tem alguém que reza. Lembrados de que devemos sempre nos colocar diante do Pai, porque sem ele nada podemos fazer. O próprio Jesus, falando aos apóstolos na noite antes de morrer, dizia, sem mim nada podeis fazer. A nossa vida só tem sentido quando nós vivemos em comunhão com Jesus e colocamos a nossa vida diante dele. E nós queremos aqui aproveitar para convidar também você a fazer esta experiência. Passe na cripta da catedral. Ela está sempre aberta, todas as horas do dia. Lá você encontra alguém que lhe espera. É Jesus que quer lhe oferecer o seu amor. Entre do jeito que você é, com a sua vida de pecado, de fraqueza. Chegue, chore, fale, peça, grite, agradeça. Quantos motivos para poder, a sós diante do Senhor, fazer esta experiência bonita do encontro com Ele. Você irá ver que a sua vida vai mudar. Não é um milagre assim, não. É o milagre do encontro com Jesus. Eu quero manifestar a minha gratidão a todos estes irmãos que rezam pela igreja, por todos, por nós. E que descobriram a beleza da oração, a beleza da adoração. Eu espero que tantos e tantos outros possam se colocar assim diante do Senhor nesta atitude bonita de entrega. Hoje ficamos por aqui. Continue acompanhando os nossos boletins nesse mesmo horário. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho